O ministro do Coordenador dos Assuntos Econômicos e Organização Mundial da Propriedade Intelectual celebraram um acordo de cooperação em Zenebra. O ministro do Coordenador dos Assuntos Econômicos celebrou um memorando de entendimento com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o IPO, sobre a assistência em nível mundial nas atividades de comércio e inovação. Segundo o governante, o acordo permite a Timor-Leste efetuar descobrimento para as atividades de comércio que o país está a preparar para a adição à Organização Mundial de Comércio. O diretor-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Deren Tan, disse ter cooperado com o Timor-Leste nos assuntos de comércio e inovação tecnológica para o desenvolvimento do país. O ministro do Coordenador dos Assuntos Econômicos, Joaquim Amaral, se alentou que o acordo visa também assegurar as atividades de comércio para garantir a segurança alimentar. Manuel Alves, RTTL.